Apesar dos constrangimentos, o Ministério da Saúde garante que não faltará resposta às grávidas nos próximos meses. E Marcelo Rebelo de Sousa pede um esforço a todos para evitar roturas na saúde. Não há uma fórmula mágica para resolver o problema. Por isso, para o Presidente da República, Estado, Poder Local e os próprios profissionais devem tentar ao máximo evitar prejudicar os portugueses. Eu sei que é difícil o reajustamento, eu sei que há férias e que as pessoas têm direito às suas férias. Eu sei que há questões por resolver importantes no futuro no Serviço Nacional de Saúde, a começar na lei, no decreto de lei do Governo, que espero que venha rapidamente para a promulgação do Presidente da República. Agora, temos que fazer um esforço para evitar roturas. E para superar as rupturas, porque o que está em causa são pessoas. E esse esforço é um esforço de todos, é um esforço naturalmente do Estado, é um esforço do Poder Local, é um esforço de outras instituições, de toda a natureza, é um esforço dos próprios profissionais que já estão tão pressionados. Marcelo Rebelo de Sousa recorda que já fez esta alerta há dois meses para que a situação não se agrave, tendo em conta a pressão do turismo e a eventual subida de procura hospitalar em algumas zonas do país nesta época de férias, como, aliás, diz, acontece noutros países. Já o Secretário de Estado da Saúde garante que ninguém ficará sem resposta porque a Comissão de Coordenação, nomeada para a crise das urgências de ginecologia e obstetrícia, tenta, a todo custo, criar escalas mais estáveis e geograficamente justas. É extremamente importante que não haja sobreposição de encerramentos numa mesma região. E esse é um trabalho que a Comissão de Coordenação está a fazer, dar estabilidade a essas escalas durante o mês de agosto e durante os meses subsequentes e dar previsibilidade. Previsibilidade às grávidas e também previsibilidade aos profissionais. Isso hoje já é possível, como se sabe, através da consulta do portal. Este fim de semana, uma vez mais, estão previstos constrangimentos em várias unidades de saúde. Em Lisboa, a maternidade Alfredo da Costa encerra o bloco de partos das 8 da manhã de sábado para reabrir apenas 24 horas depois, ou seja, na manhã de domingo, situação semelhante acontece no Hospital São Francisco Xavier, que fecha as portas às 9 da noite de sábado e só reabre às 9 da manhã de domingo. Na zona centro, o Hospital de Aveiro encerra o serviço no domingo, das 8h30 da manhã até às 8h30 da noite. No Hospital José Joaquim Fernandes em Beja, a urgência obstétrica e ginecológica e o bloco de partos vão estar encerrados durante 24 horas, a partir das 8h da manhã de sábado e até às 8h de domingo. E o Hospital Nossa Senhora do Rosário do Centro Hospitalar Barreiro Montijo funcionará sem bloco de partos das 9 da manhã às 9 da noite de sábado.